Olá, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Sei que vocês não me viam assim ainda, mas vou iniciar agora uma etapa de estar aparecendo mais aqui para vocês. Hoje eu quero trazer uma passagem bíblica para vocês nessa noite, em Êxodo 4, versículo 2. O Senhor disse-lhe, isso palavra a Moisés, tá bom? O Senhor disse-lhe, o que tem nas mãos? E o Moisés respondeu, uma vara. Com isso, quero dizer para vocês como foi que iniciou um empreendimento da minha pessoa. E antes disso, eu quero dizer para vocês, eu não sei com o que você está mexendo hoje, eu não sei se você está pensando em mexer com bolo, ou limpar roupa, ou começar um empreendimento muito grande, eu não sei. Eu sei que o que você tem na mão é o que Deus pode estar usando para libertar a sua família, os seus parentes e toda a sua geração. Amém? Então, deixa eu contar uma história, uma história de um neguinho, de um moreno, um sonhador. Existia um moreno em Imperatriz, na qual em uma das suas trajetórias estava triste, porque não sabia se o seu empreendimento iria dar certo. E, nessa ocasião, ele acabou olhando para a direita e olhou o nome Limpa Fossa. Nesse momento, ele sentiu como se Deus estivesse falando com ele. Meu jovem, se tem pessoas que conseguem vencer a vida mexendo com bosta, com merda, Por que você não irá conseguir? Com essa mesma palavra e essa mesma resposta que Deus, eu quero dizer para você. Se você está com dificuldade em acreditar naquilo que Deus tem entregue para ti, saiba, Deus é um Deus que pode fazer de você um grande empresário. Só seja especialista. Não, não fuja dos teus objetivos. Tenha sempre o plano A e o plano B. O plano B é sempre para fazer com que o plano A dê certo. Não fuja dos teus objetivos. Faça com que todas as pessoas que estejam ao seu lado acreditem no seu potencial. Faça com que as pessoas enxerguem aquilo que você tem nas mãos. Como Moisés. Moisés foi querer fazer uma oração para Deus, mas aí Deus falou assim, Meu filho, não é momento de orar. É para você enxergar o que tem nas suas mãos. Toque nas águas. Nesse momento, o mar se abriu. O povo de Deus passou em terra seca e o nome do Senhor foi glorificado. Então, nesse pequeno momento, eu quero dizer para você, o seu empreendimento vai dar certo. Nesse momento de grande tripulação, de uma grande dificuldade. É aí que Deus vai te exaltar. Tá bom? E para não ficar um vídeo tão extenso, eu acredito que vocês já pegaram a visão que eu sou eu. E Macaú não é o coco. Mas, enfim, modesta parte. Quero dizer que eu estou feliz e que se não foi aquele vídeo que você falou, uau, que negão que sabe falar. É porque eu sou um pouco leigo nessa questão de estar falando com uma câmera. E, assim, quando o meu amor está por detrás das coisas, eu fico ainda meio envergonhado. Quero dizer que eu sou feliz por você, meu amor. Porque, até nesse momento, você está aqui acreditando nos meus sonhos. Logo, logo, eu vou estar mandando também um spoiler. Spoiler? Spoiler? Spoiler, né? Do como é que está esse ambiente aqui. Porque, como falam os bons fotógrafos, quem não vê cenário, como é? Quem não vê foto, não vê gambiarra. É algo assim. Mas, enfim, foi muito bom estar aqui com vocês. Tenha uma ótima noite. E que Deus possa proteger a sua família. Tchau. Tchau.